Olá pessoal, vocês estão bem? Nós sabemos que a educação começa em casa e os pais desempenham um papel fundamental na formação de seus filhos. Desde o nascimento, as crianças são expostas a tudo o que acontece ao seu redor e, como resultado, começam a aprender sobre o mundo e a desenvolver habilidades. Mas você sabia que os neurônios espelho desempenham um papel importante na forma como as aprendem e se desenvolvem? Esses neurônios são responsáveis por imitar as ações e emoções de outras pessoas, permitindo que as crianças aprendam por meio da observação e imitação. Por isso, é essencial que os pais entendam a importância de educar seus filhos desde o nascimento, ensinando-lhes comportamentos e hábitos saudáveis e modelando esses comportamentos. Os pais são o primeiro e mais importante exemplo que seus filhos terão na vida. Ao educar seus filhos de maneira adequada desde o início, os pais ajudam a desenvolver habilidades sociais e emocionais essenciais em seus filhos como empatia, compaixão e respeito pelos outros. Além disso, os pais podem ajudar a desenvolver habilidades cognitivas, como a resolução de problemas e a tomada de decisões, o que ajudará seus filhos a ter sucesso na vida. Portanto, a Escola de Pais é uma série que visa ensinar aos pais a importância de educar seus filhos desde o nascimento com foco na neurociência. Juntos, podemos ajudar a desenvolver a próxima geração, garantindo que eles possam crescer felizes, saudáveis e fraternos com o próximo.